Oi, mundo! Gente, tá eu e a Laurinha aqui juntas, porque a gente vai aprontar, né, Laurinha? Com quem? Com a Isa. Isso, gente. Isa tá muito braba hoje, né, Laurinha? Hoje a bicha tá doida. E ela tava aqui no quarto com a Laurinha, só que ela saiu. E eu e a Laurinha tivemos uma ideia de, na hora que a Isa entrar no quarto, eu vou tá brigando com a Laurinha, a Laurinha vai tá muito triste. E aí, ela é bem puxa-soco da Laurinha, né? Todo mundo sabe. Todo mundo é puxa-soco da Laurinha, né, Laurinha? Todo mundo te ama? A Jade também? A Jade é a tua preferida? É isso, gente. Eu vou outro live da Dora, que eu tô brigando com a Laurinha. A Laurinha vai ficar muito brava, mas fala pra eles deixarem o like, se inscrever no canal, eu te dou o sininho. Pra eu não perder nenhum vídeo! Isso mesmo, gente, pra não perder nenhum vídeo que eu posso seguir. E a Laurinha vai aparecer mais vezes pro meu canal, né? A gente vai gravar vídeo... Eu já gravou um vídeo com a Jade, tu não tava, pra gravar comigo. A gente tem que gravar um vídeo juntas, né? É isso, porque a gente é amiga. Olha o nosso toque, gente. Toca aqui. Vocês viram o nosso toque? É isso, vamos pro live, então? Bora pro vídeo? Fala, então bora pro vídeo. Bora pro vídeo! Bora! Ai, fica em trecho. Fala, grita, ô, Isa! Ô, Isa! Tu tá louca, Laurinha? Eu tava brigando contigo por quê? O que que tu tá falando com ela assim, minha filha? Tu nem sabia o que ela tava fazendo? Tava falando um monte de coisa, jogando as coisas no chão, ela tava dando bala no chão. Deixa ela! Mas quando é tudo reclamo, isso tá brigando... Deixa ela! Senta ali, Laurinha. Vê o que que tu tá chamando nela, fala, manda no chão. E tu manda? Eu mando nela. Tu tava brigando contigo, né? Manda! Manda nela, meu filho, eu tenho direito de eu ficar brigando com ela. Tu acha que tu é brigando com ela? Tu acha que tu é brigando com ela? Eu chamei a atenção dela, foi que ela tava brigando com ela. Eu chamei a atenção dela, foi que ela tava brigando tudo no chão. Ela sabe, tu também ia fazer isso. Não, Pê, tu não tem a brigando com ela, porque tu não tem direito de eu brigar com ela, Pê. Eu não tava brigando com ela, tava chamando a atenção dela. Tava brigando com ela, tava brigando com ela. Tu viu? Tu viu? O que que eu tava falando, Laurinha? Hum... Hum, agora eu te abraço a ela, né? Ó, beleza. Ótimo, Pê, ótimo pra ti, Pê. Ela tá jogando tudo no chão, tudo no chão. Comi aí, quem armar é eu, Pê. Não era tu não... Eu tava juntando as coisas que ela tava jogando no chão, tu não viu o que que ela tava fazendo? Deixava no chão, não pegava de volta, Pê, filha. Deixava no chão, não pedia pra te fazer nada. Beleza. Não, beleza. Depois só não reclama. Não, eu quero chamar uma gatinha. No momento eu tiver que chamar a atenção dela, eu vou chamar. Rapidinho, né? Joga as coisas no chão, Pê, que vai na cama. Joga aquele babo aí no chão. Pode jogar, pode jogar, pode jogar. Pode jogar. Pode jogar. Joga no chão. Pode jogar no chão. Joga no chão, Pê, joga no chão. Joga aquela roupa no chão do meio. Daí o problema é teu, agora eu não vou chamar a atenção dela, porque tu tá aqui, o quarto é feio. E eu vi, mas pergunto, ela viu que tinha a atenção dela. Só que tu saí, mas eu deixei a atenção dela. Só que eu saí e você deixou o quarto arrumado. Então eu chamei a atenção dela por causa disso. Eu falei que não era pra ela fazer isso. E você já entendeu tudo errado. Você já entendeu o que eu tava, eu tava brigando com ela. E eu não, você tá lá gritando com ela. Eu fui pra ele, a Fih. Então tá bom. Tá bom. Vai lá com a Risa. Mas eu acho que tá ligando comigo. Então tá bom. Só dá pra falar. Não tem nem que berrar com criança, Fih. Ai, Tadória, não fala nada pra ti, tá? Eu não tava berrando com ela, eu tava chamando a atenção dela. Tu tava berrando com ela, uma coisa que cê tava era berrando com ela. Então tá bom, Tadória, vamos limpar o ouvido. Então tá ótimo, então tá ótimo. Vamos limpar o ouvido. Fih, é tudo que precisa, né? É, tem certeza. Eu não escuto as coisas que tu fala. Tem certeza? A pista é o outro, então tá bom, meu filho. A pista é o outro. A hora que ela vem bagunçar tudo, aí tu não é ruim. Tá bom, empregada. É, mas eu não pedi pra ti armar, minha filha. Tem que ir pra te armar? Pedir? Eu tô regalhando minhas coisas. Que ótimo, você é meu? Tô nem nem, tô nem, tô nem, tô nem, tô nem. É, olha, se você tinha... As coisas também não tem, amarece. Não tem nada, se não tem nada. Só essa merdinha aqui, ó. Legal. Se for assim, eu já faço as coisas, eu não sei. Pode jogar. Pega lá e pede que ela achar um saco. Não, 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 não. Passa a bola na cabeça? Faço. Ô, Laurinha, pega as coisas que o menino já fez agora. Tá. Não, Laurinha, vai fazer... Vai ser empregadinha dela? Não, empregadinha de mim é minha filha. Empregadinha de mim. Obrigada, meu amor. Só quando ela jogar as coisas no chão, você ficar brava, você estiver no dia ruim, daí você vai lá e vai chamar a filha dela também. Chama, mas diferente de ti, eu chamo direto, tá, né, filha? Porque tu fica berrando com ela, eu ia... Tem prova que eu briga com ela. Tem prova, filho. Ai, prova, tem prova. Prova. Ô, Laurinha. Ela estava errando com ti quando entrou no quarto? Tava. Ah, tá. Só que a criança falou do filho. Não, não sei, né? Claro, criança, mentira, igual tu. Mas só que tu já tem uma mente bem evoluída, né? Parece que eu. Beleza, Tó. Vem cá, Laurinha, no meu colo e vamos ver. Fala pra ela que é trollagem. Ela tem medo de você, hein? Fala pra ela que é trollagem. Me ajuda, você até mentira. Ô, Laurinha, a nossa trollagem, olha ali a câmera gravando. Vai. Fala pra ela que é trollagem que a gente tava fazendo. Conta pra ela, conta pra ela que era trollagem. Eu e a gente tava fazendo uma trollagem com ela. Não, não, não. E que você topou que você fazia trollagem com ela. Não, não. Topou sim, Thaísa. Gente, a Isadora desceu. Gente, a Isadora pegou e, ó, falou um monte de coisa. Não era pra me xingar ela, que não sei o que, não sei o que, não sei o que. Que não era pra me gritar com ela. A bicha é pra... Fala pra ela da nossa trollagem. Não. Agora tu vai ser do lado dela? Ela iniciou o vídeo comigo toda feliz, quer te trollar. Agora não quer? Puxa saco, né? Puxa saco, puxa saco. Gente, juro. Senhorinha, você não contou pra ela que era trollagem da gente? Ela vai gravar tudo. Enfim. Ó, ela tá gravando o vídeo também, gente. O que você tá fazendo no teu vídeo? Eu tô ficando feliz ali, ó. Com a Isa, já tá ali, ó. Bem feliz. Dá oi. Já tá ali, vem lá. Oi, gente. Trollando. Trollando a Isa. Eu e ela vem lá. Olha a amiga, amiga. Gente, tem que perder só isso aqui, ó. Aqui tá de boa. Aqui eu acho que fica as banhas, né? Ainda tem que perder só isso aqui pra baixo aqui, ó. Se fosse assim, ó, a gente fica de boa, né? E você tá bem bonita ali. Já tá bem, ó. Já tá bem, ó. Como é que vai ser o nome do teu canal? Laurinha e os fãs. Laurinha e Kitty. Laurinha e Kitty. Pode ser? Pode ser, então tá bom. Manda beijo pro meu vídeo. Não. Não. Olha só. Eu quero a Isa. Calma aí, calma aí. Deixa eu te contar um negócio da minha. Olha só. A gente tava trollando a Isa, né? Nós duas, né? E por que você não me ajudou? Você quis ficar do lado da Isa, é? Você quis ficar do lado da Isa. Tá, mas faz o nosso toque pra finalizar o vídeo. Faz o nosso toque. Tota. Ô, gente, sabia que eu gravei um vídeo com a Jade de hoje e a Laurinha não tava pra gravar comigo? Laurinha não estava, vocês acreditam. Vamos gravar um vídeo nós duas aqui no salão da mamãe? Pra mostrar pra ela? Tu não quer gravar um vídeo? Eu quero gravar só. Tá, eu vou gravar pra ti. Oi, mãe. Eu vou gravar pra ti, pode ser? Oi, mãe. Um vídeo pra sua mãe, daí tu grava e manda pra ela. Oi, mãe. Eu posso ligar pra ela? Mas tu tá com o celular dela, como é que tu vai ligar pra ela? Eu vou ligar sozinha? Não tem como. Com o que que ela vai atender? O celular dela tá com você na mão. Hein? Gente, olha o pé da Laurinha. Olha o pé da Laurinha. Enfim, gente, gostaram de oi Laurinha truando a Isa? Mandem ideias aqui que eu gravo vídeo com a Laurinha, né Laurinha? Porque a Isadora e não quer ficar comigo um pouquinho, mas eu já vou embora, daí você não vai me ver, não vai ficar um pouquinho comigo? A gente podia assistir um filme juntas, a gente podia ver o Lucas Neto. Eu sei. O que você gosta de assistir? Eu gosto do boneco do Lucas Neto. Então, eu posso ser amiga do boneco do Lucas Neto e brincar contigo? Sim. Sim? Sim. E tem um boneco afora que tem muitas coisas pra comer. Sério? Sim. Tá bom, manda beijo pro meu vídeo, então. Beijo, pessoal! Beijo, até o próximo vídeo. Gente, a Laurinha vai aparecer mais vezes aqui no meu canal, é Laurinha? Uhum. A gente vai trular mais vezes aí, a gente vai trular a mamãe da Laurinha. Vamos trular todo mundo, gente. Vamos trular o tio Flávio, né? Vamos trular juntas. Gente, a Jade vai ajudar a gente, eu e a Laurinha, tá? A gente vai gravar um vídeo bem amigas. Pode ser, Laurinha, tu vai dividir a Jade comigo ou não? Vai? Ela vai dividir. Tá, nosso toque vai finalizar. Ó. Então, assim, assim. E... Boa! E quem, gente, eu vou finalizar o vídeo por aqui. Um beijo, espero que você gostasse. Se gostou, já sabe o que fazer, né? Deixar o like, se inscrever no canal pra não perder nenhum. Tchau! E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Tchau!